Havia uma pequena cidade encantadora situada no coração de um vale verdejante. Nesta cidade, viviam pessoas de diferentes idades e origens, cada uma com sua própria história e desafios pessoais. Mas apesar de suas diferenças, todos compartilhavam uma coisa em comum, o desejo de descobrir o propósito de suas vidas e o que Deus esperava de cada um deles. Em uma bela manhã ensolarada, um jovem chamado Pedro acordou sentindo-se desanimado e perdido. Ele olhou ao redor e viu que tudo parecia monótono e sem sentido. Ele se perguntou o que Deus esperava dele e se ele alguma vez encontraria um caminho significativo para sua vida. Em sua caminhada pela cidade, Pedro encontrou um idoso sábio chamado Miguel, conhecido por sua sabedoria e gentileza. Pedro se aproximou dele e perguntou, e Miguel, o que Deus espera de mim? Como posso encontrar meu propósito e viver uma vida significativa? Miguel olhou profundamente nos olhos de Pedro e disse, e meu jovem amigo, Deus espera que você seja corajoso e siga seu coração. Ele lhe deu dons únicos e talentos especiais que estão esperando para serem descobertos. Você deve ouvir a voz de Deus em seu interior e seguir o caminho que ele traçou para você. Pedro ficou intrigado com as palavras de Miguel e perguntou como ele poderia ouvir a voz de Deus. Miguel sorriu e disse, e a voz de Deus está presente em cada pequeno detalhe da vida. Esteja atento aos sinais que ele lhe envia. Esteja em sintonia com sua intuição e ouça a voz suave que fala ao seu coração. Com cada encontro e experiência ao longo de sua jornada, Pedro começou a perceber os pequenos milagres que aconteciam ao seu redor. Ele notou que em momentos de dificuldade, sempre havia uma mão amiga estendida para ajudá-lo. Ele percebeu que, ao seguir seu coração, ele estava alinhado com o plano divino de Deus para a sua vida. Um dia, enquanto caminhava no parque da cidade, Pedro encontrou uma criança triste sentada em um banco. Ele se aproximou dela e perguntou o que estava errado. A criança respondeu, e eu me sinto perdido e não sei o que Deus espera de mim. Pedro sorriu e compartilhou suas próprias experiências e as palavras de sabedoria que recebeu de Miguel. Ele disse à criança que, apesar de sua tenra idade, ela tinha um propósito especial neste mundo. Ele encorajou-a a seguir seus sonhos e confiar que Deus estava guiando seus passos. Com o tempo, Pedro percebeu que compartilhar seu entendimento com os outros e ajudá-los em suas jornadas também fazia parte do seu propósito. Ele se tornou uma fonte de inspiração para a sua comunidade, compartilhando mensagens de esperança e fé. À medida que Pedro descobria seu propósito e seguia o caminho indicado por Deus, ele percebeu que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos, desafios e alegrias. Ele aprendeu a confiar no plano maior de Deus e encontrar força mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, Pedro continua a caminhar pela cidade, espalhando amor, esperança e fé entre as pessoas que encontra. Ele sabe que, ao viver de acordo com os valores divinos e seguir o propósito designado para ele, está cumprindo o que Deus espera dele. E assim, a pequena cidade encontrou significado e propósito em suas vidas, inspirados pela jornada de Pedro e iluminados pela crença de que todos têm um propósito divino para cumprir. Eles aprenderam que, ao ouvir a voz de Deus e seguir seus designios, eles podem encontrar um propósito significativo e viver uma vida cheia de fé, esperança e amor. Você é capaz de encontrar um significado profundo em sua vida ao seguir os valores divinos e cumprir seu propósito designado. Acredite que todos têm um propósito divino para cumprir e que, ao ouvir a voz de Deus, você pode encontrar um propósito significativo para a sua vida. Tenha fé, esperança e amor em seu coração, pois esses são os pilares que te guiarão em sua jornada. Espalhe esses sentimentos para as pessoas ao seu redor e inspire-as a também encontrarem seu propósito divino. Confie em si mesmo e nas maravilhas que Deus pode realizar através de você. A história de Pedro é um exemplo inspirador de como podemos encontrar significado e propósito em nossas vidas. Assim como ele, podemos escutar a voz de Deus e seguir nossos designios para cumprir nosso propósito divino. Lembre-se que cada um de nós tem um papel único a desempenhar nesta jornada da vida. Não importa quão pequena ou grande seja nossa contribuição, podemos espalhar amor, esperança e fé nas vidas das pessoas ao nosso redor. Acredite em si mesmo, confie em Deus e viva uma vida cheia de propósito, significado e motivação. Seja luz na vida das pessoas, assim como Pedro, e espalhe amor, esperança e fé por onde passar. Confie que há um propósito divino em sua vida e siga seus designios com determinação e coragem. Acredite que você pode fazer a diferença no mundo e inspire aqueles ao seu redor a buscar seu próprio propósito e a viver uma vida guiada pela fé e pelo amor. Lembre-se de que a jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa é imensurável. Viva sua vida com propósito e seja um exemplo para os outros seguir. Se você gosta do nosso trabalho, apoie o nosso canal. Se inscreva, curte e compartilha. Ajude o nosso projeto. Veja todos os detalhes na descrição deste vídeo. Obrigado. Deus te abençoe.